Música 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 Mas não importa essa geração Que geração vai vir o meu freestyle Que eu faço sempre com essa informação Você falou que ele não deveria nascer Mas minha rima é um aplauso Se eles não nascessem como que a gente poderia Matar eles nesse dia de hoje Música Só que você disse que eu não deveria ter nascido Nem existido, você tá ligado Que eu faço triste, sinceramente Eu não deveria tá nascido Só que infelizmente pra sua carreira Eu fui nascido, eu fui sorteado e agora Tô rimando aqui Na hora, você Tô sorteado, tá ligado Eu vou te falar, pode avisar que o ginócio Tá remontado, por isso que eu falo Agora eu rimo, eu já brito com o champanhe E eu te vetinho, eu não te chuto Sem volta pra dentro da barriga da mãe Música 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 Eu devia tá morto e erido nascer Olha que rima louco, eu morri pra deixar o legado E o legado nasceu só pra calar tua boca, trouxa O que vai acontecer, não sei maldade, irmão Que aqui eu sou sincero Deixa teu ego lá em cima, em cima da colina Pra tu ver perdendo de 2 a 0 2 a 0 não vai acontecer Porque eu vou ser perverso Hoje você não foi sorteado Já tava escrito por aquele que arquiteto o universo Você consegue entender? Quer ser a vida que eu vou te explicar Hoje você não foi sorteado Você tá no lugar que você deve estar É, você disse que eu vou voltar pra barriga da minha mãe Só que infelizmente pra você Você tá ligado, o verso aqui é de vagabundo Sinceramente eu vou voltar pra barriga da minha mãe Só que infelizmente pra sua carreira, pra sua vida Caralho, eu já descobri o mundo Uh, palmas e palmas, Ana Leste Caralho, gente De jogada, hein De nada, temos? Temos? E 3, 2, 1 1 a 0, grafite Todo dá rima certo Mas ali tá perdido Meu mano, ai meu mano Tem que ver Porque tudo que vai Já levanta a sua mão Vem Levanta a mão Levanta a mão Vem 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 Assim, assim, assim E pra todas as minas firmes E pra todos os cabras da peste de Donzona E pra todas as minas firmes E pra todos os cabras da peste de Donzona E de Donzona Vem 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 Vocês falam que eu não deveria ter existido Nascido Ter entrado aqui nesse mundo Só que tá ligado que eu faço Vou free Sane Aqui eu vou provando Versa que é de vagabundo Sabe porque eu nasci Sabe porque eu faço free Porque você tá ligado Versa agora eu tô perdido Eu nunca tô perdido Sabe porque eu nasci Aqui nessa terra Porque sabe que é Que eu fui escolhido Você foi escolhido Eu também fui escolhido Eu já fui perdido E aprendi a me encontrar Então sou escolhido E aprendi a fazer rima Eu pego minha caneta E meu caminho desenhar E eu esbanjo Seu caminho é tonto ouço Igual o Carrancho Mas tá suave Que eu não sou idiota Meu caminho tonto ouço Foi Deus Escrevendo o certo Em cima de minhas portas Escreve certe linhas torta Você sabe como abrir o caminho E gojografia E daí se a nossa letra Foi um Carrancho Foque no sentido Na minha letra E não carigrafia Você foi tentar trilhar seu caminho Achando que não tinha um erro Você sabe que agora é ser a creta Você não escreveu de lá E se me fez de borracha O seu erro foi bem escrito Com uma caneta Me desculpa ter errado Mas ainda assim A tentativa foi julgada Desculpa eu errar Eu errei e me dei mal Mas eu vou fazer o que A fruta do bem Pro manual E é só um detalhe Faz igual a MC Vive a sua visa base De freestyle Ou seja Ao que tá acontecendo E esse é improvisado Foda-se o Carrancho Mas você tem que ser claro Eu sou claro E sou escuro Ao mesmo tempo Você consegue entender Que isso é sem pretendimento Essa que é a parada Que eu digo pra você Me errou a escrever em caneta Tô certo quando escrever Terceiro Que susto A gente quiser contar a vez de alguém Ele tá me choro Terceiro 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 Só vai um só Certo? Vai grafite Vai lá Primeiro Primeiro Terceiro 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 Levanta a mão Aí Zona Leste Levanta a mão Aí Zona Leste Terceiro Vai morrer, vai morrer, vai matar E vem do ouro, ouro, ouro Vai ser que caralho, vai ser que caralho Vou trazer um batalha com você, você é um cara que eu admiro Mas só sabe que quando estamos na guerra eu não posso errar o meu tiro Eu faço valer as minhas balas, aprendi com The Last of Us Você consegue entender meu mano, que agora eu te bato até sair plus Essa aqui é a parada, você sabe que eu levo meu livro para o modo plus Você sabe que você não sabe a maldade do mano que vem de capuz Mas eu tô escondendo a minha intenção, minha intenção é ter uma trocação Você consegue entender que eu vou te picotar, te deixar na tração Por isso irmão, que aqui eu conspiro The Last of Us Eu trago a cura enquanto você não passa de um vírus E você já tinha falado que de mim ia tirar plus Sangue tá bom, o sangue tá podre, eu quero que se foda, fui eu que confus Entende o que eu tô falando, por isso que eu sou rap até um osso Você falar de jogo, The Last of Us, eu sou um Shadow contra os Colossos Acho que não vai entender, por isso que agora meu mano eu não sou estranho Ou seja, batalha eu ganho, foda-se a sua arte, foda-se o seu tamanho Você é o Colosso, mas agora tá divertido Você é o Colosso e é feito de ferro que infeliz também é ferido Essa aqui é a parada irmão, você nunca matou o meu tédio de telha fiat Eu sou a L, vários comédia, Caimil Saad remete Sem maldade, eu sou sincero igualzinho a L, cura todo mundo e no final perde pro próprio ego Eu não falei que era Colosso, eu era Shadow, por isso que agora aqui não tem truque Quando eu falei que era Shadow é uma sombra, depois do motocomba todo mundo tem medo de noob Mas eu não tenho medo de noob, que noob não sabe nada Noob não sabe como jogar, não vem de hacker na ranqueada Essa parada, você entendeu, Cotimoto, que você toma um sacode Você é noob, no assunto jogo, sem ter no game o console explode Console explode, vai tomar no cu, sem maldade com a arma que eu peguei no chão Te matei headshot e já deu tela azul, trouxa Por isso que agora eu te mostro que aqui eu fumo igual a Zuma Vou deixar a tua tela branca, pra tu nunca esquecer o secreto do Akuma Você não pode abaixar sua guarda Você consegue entender que tem sempre alguém te olhando com o dedo no gatilho Você tava em meio a guerra, abaixou pra pegar sua arma O segundo que você abaixou era o suficiente pra levar um tiro Quero que se foda, eu sigo os com fome Abaixem no chão e só vê meu irmão Porque na guerra até o último homem E se eu levar um tiro na cabeça Tá suave, eu tô sozinho, eu não te bonde Falam se eu morrer na guerra, até porque isso aí Não é nada de novo no front Vamos lá, primeiro, terceiro arranjo da casa Quente Jurados, tá tudo na mão de vocês Jurados em 3, 2, 1 Trafite para a próxima, valeu Juntamente com sua vipa toda da Rima Mais muito barulho pro meu mano Big V E meu mano Lion Beijo